Além de maneiro genética, reprodução, sanidade, manejo de pasto, você que está aí procurando uma colocação no mercado de trabalho no meio rural também pode entrar em contato com a gente. Olha só que interessante, o Lucas Vieira, de Diamantino, no Mato Grosso, pergunta, por exemplo, quais são os conselhos de profissionais da pecuária que estão assumindo cargos de liderança neste momento nas fazendas brasileiras. E a gente encaminhou essa pergunta, claro, para a nossa amiga, especialista em gestão de pessoas no meio rural, a Jaqueline Lubaschi, e vamos ver o que ela responde para a gente. Na tela. Lucas, então vamos lá, e todos aí que sonham em ser líderes. É o seguinte, primeira coisa, né, as competências que a gente busca são pessoas que têm proatividade, certo? Está pronto, com uma atitude que não tenham preguiça de aprender todos os dias. E eu digo uma dica, gente, eu não estou dizendo aqui que vocês têm que trabalhar de graça, pelo contrário. Mas quando a gente entra numa empresa e a gente se dedica ao máximo, sem ficar ali só se preocupado apenas com o salário, automaticamente as pessoas vão ver o seu valor. E eu não estou dizendo que é para você trabalhar de graça, eu estou dizendo que você primeiro demonstra exatamente o que você é capaz, que você é proativo, que podem contar contigo, que você tem responsabilidade, não chega atrasado, se posiciona no momento certo e estude, estude muito, pesquise, né? Tenta buscar bastante informações sobre o segmento da qual você quer ingressar. E lógico, né, corre atrás do prejuízo e consequentemente você terá sua chance muito, mas muito em breve, porque o mercado está sim de oportunidade. Até mais!